Olá, que bom te encontrar! Bem-vindo ao Igreja Unaspe em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. As classes bíblicas já começaram e estão acontecendo em quatro momentos. Lembre que a sua participação precisa ser confirmada por meio desse link. Preencha as informações do questionário e receba o acesso direto no seu WhatsApp. Envie para seus amigos e familiares para que eles não percam essa oportunidade. Assim, eles podem aprender mais verdades sobre a Bíblia. A live deste sábado começa às 16 horas e vai ser transmitida no canal do YouTube da nossa igreja. Um Novo Tempo em Família é o tema central desse momento, que conta com a colaboração dos nossos convidados. A apresentadora da Novo Tempo, Darley de Alves, o pastor Éden Marlan Marques e os pastores da nossa igreja, Elias Brenha e Hernani Júnior. Vamos aprender juntos aspectos emocionais, relacionais e espirituais da família. Acompanhe! O projeto da ASA para o Dia das Mães já está em processo. Você pode fazer uma mamãe mais feliz nesse dia. Ajude no projeto Adote uma Mãe. Procure a diretora da ASA da igreja, Érica Coutinho, e saiba como ajudar. O Pix da nossa igreja já está disponível. Você pode devolver seus dízimos e ofertas por esse novo método. Seja grato a Deus sempre, porque Ele tem derramado bênçãos sem medidas no meio do seu povo. Os Domingos de Esperança começam agora com uma nova série. Vai ser às 8 da noite com o pastor Claudio Amar e você pode acompanhar no YouTube da nossa igreja. Nesta Quarta de Poder, você pode ouvir a mensagem que será conduzida pela professora Verli Brown. Deixe seus pedidos de oração nos comentários. Nós estaremos juntos intercedendo uns pelos outros. Participe às 20 horas no canal do YouTube da Igreja Unasco. Temos um novo projeto da igreja, Juntos em Oração. A distância não nos impede de estarmos próximos. Você que faz parte da comunidade local vai receber uma carta com todas as informações para fazer parte desse grande movimento. Agende a sua visita pastoral. Nossa igreja produz conteúdos semanalmente para toda a sua família. Toda quinta você aprende mais sobre como lidar com as emoções na companhia da psicóloga Casey Brenha no Chá e Terapia. Somos uma grande família de adoradores no YouTube. Continue compartilhando a esperança com seus amigos. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que lançarmos um novo vídeo. Essas foram as informações deste final de semana. Nos encontramos no próximo Igreja Unasco em Destaque.